Bom dia! Estamos indo para um brunch de aniversário de uma amiga minha E é super pertinho aqui de casa E a gente tinha até pensado em ir a pé, porém vamos de carro Porque tá esse tempo, tava chovendo um monte até agora Então deve voltar a chover daqui a pouco, né? E já que estou dentro do carro, vou mostrar pra vocês o suporte do carro Que eu mostrei em outro vídeo, essa partezinha aqui, né? No vídeo da Tech 21 E esse é o suporte do carro, ó gente É da marca Scotch Eu não sei falar, mas é isso E eu paguei 25 dólares na Best Buy E é super simples, tá vendo? Aqui tem um negocinho pra regular, caso você queira mudar, tipo, botar pra cima, pra baixo e tal Daí isso aqui é um imã que conecta nessa plaquinha aqui, assim É a coisa mais fácil do mundo E essa plaquinha na verdade não é a que veio junto com o suporte A gente tá vendo que tá outro nome aqui? A do suporte é de metal sem couro em volta e vem uma pequenininha e uma maior Só que ela risca bastante E daí a gente achou essa aqui na Amazon Que vem com couro, assim, capada com couro A gente achou super bonitinha Então... Resolvemos comprar Daí você pode colocar o telefone tanto na vertical Quanto na horizontal, né? Pra usar, tipo, GPS e tal E é muito prático, gente É muito bom A única coisa que eu tenho negativa pra falar dele É que a gente deixou o carro um tempo parado aqui Quando a gente foi pro Brasil E daí tá vendo que ficou meio mole? Esse negocinho aqui de segurar não tá tão preso quanto deveria Só que não me incomoda Porque eu boto meu iPhone assim E ele fica, tá vendo? Não fica mexendo pro lado pro outro Ele fica parado quando o carro tá em movimento Então é bem bom E às vezes eu uso na vertical mesmo Eu não sei Eu achei isso muito legal Muito prático Então me digam aí O que vocês acharam E é bem pequenininho, né? Não fica uma coisa feia no painel do carro E eu lembrei agora que eu falei que o preço é 25 dólares Porque o preço normal dele é 25 dólares Só que eu acabei pagando 12 dólares No Walmart tava 12 dólares E a Best Buy deixa você pagar o preço que você encontrar em outra loja, sabe? Então tava 25 dólares na Best Buy Só que como eu tinha visto 12 no Walmart Eu fui lá e falei Olha, no Walmart tá 12 Daí eles conferem no site E deixam você pagar o valor menor Isso é muito bom aqui nos Estados Unidos também, né gente? Vamos combinar E esse negocinho aqui que você cola atrás Não me incomodou nada Porque muita gente fica Ai, tem que colar negócio na capinha e tal Não me incomoda nada E até disse que você pode colar no celular Entre a capinha e o celular Mas na minha capinha não deu Porque ela é bem justinha, né? Mas talvez com a sua dele Daí não vai aparecer nada Chegou o prato do Pedro O Eggs Benedict Vem com batata e frutas Chegou o meu prato E esse é tipo o Eggs Benedict do Pedro Só que tem um crab cake aqui no meio Um bolinho de siri E também vem com batatinhas e frutas Ai, eu tô tomando uma mimosa, gente Eu não ia pedir, mas eu pedi Tá só 3 dólares hoje Especial do brunch Hi, how are you? O brunch estava uma delícia E depois, gente Eu fui num jogo de basquete Como vocês viram Eu não consegui gravar na câmera Porque eles não deixaram entrar com a câmera lá Daí foi meio que complicado Eu demorei um pouco pra entrar no jogo O Pedro teve que voltar de casa Porque ele não foi no jogo Pra pegar minha câmera e trazer pra casa Mas é tudo certo O jogo foi bem legal E pelo menos eu tinha meu iPhone, né Pra mostrar um pouco pra vocês E uma coisa que eu gosto aqui dos Estados Unidos E da UGA, né Que é a universidade que eu moro Que é a universidade que o Pedro vai É que tem uma infraestrutura enorme Então o estádio é muito lindo Chama Coliseu Eu acho muito, muito lindo O estádio de futebol americano também é maravilhoso E é tudo enorme, assim E sempre tem policial depois Pra organizar o trânsito Nossa, é demais isso aqui nos Estados Unidos Eu amo Acabei ficando a tarde inteira Fazendo um trabalho na universidade E até agora eu não acabei Já é uma da manhã Então eu não filmei nada pra vocês Porque eu não tinha nada de interessante Eu fiquei simplesmente pesquisando coisas e tal Até agora E eu tô morta Eu não sei se vocês conseguem perceber Pela minha cara Mas eu já vou dormir Então esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem um like Vocês já sabem, né Se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo Beijos e boa noite E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.